Música Tô aqui com o boleiro, o dono da passada Vamos gravar esse vídeo pra toda gurizada E eu vou ganhar de ti porque tu não joga nada Porque eu não jogo nada Tive momentos de glória Que eu guardo na minha mente Que eu guardo na memória E tu dá uma segurada E respeita a minha história O Rio Grande Fala meus parças, estamos aqui com esse Galdério Luqueze La Moda Portenha Ele me desafiou pra fazer aqui um desafio Galdério Pode ver que ele tá pilchado E eu tô aqui ó, de Kixute papai Tô de Kixute aqui, raiz Vamos fazer esse desafio Mas antes vamos mostrar um pouquinho do trabalho Do Luqueze Confere aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí rapaziada, virou que o cara aqui honra a passada Então se você quer um churrasco diferenciado Casamento, formatura Ou mesmo reunir os parceiros Só reunir os parceiros pra aquela resenha Quero fazer um churrasco Chama o La Moda Portenha Ele leva tudo Leva churrasqueira Leva carne Depois é só pagar né Claro, depois é só pagar Então tá aqui o Instagram do La Moda Portenha Pra você conhecer o trabalho dele Ele é o churrasqueiro oficial do boleiro né Dá pra ver pelo meu porte físico E ele trabalha com vários tipos de carne Também tem sobremesa Tem hambúrguer ali como tinha no vídeo né Enfim, pra mais informações Quer conhecer o trabalho desse cara E eu recomendo demais hein Só seguir no Instagram aqui Que o cara honra a passada Agora, bora pro desafio Então rapaziada Pode ver lá Num ângulo tem uma bota E no outro tem um chapéu Bem gauchão Três chances pra cada um Três rodadas Quem acertar mais, ganha Isso aí Fechou? Vamos lá Boa sorte Galo Velho Eu até vou tirar a fargata Pra ficar mais fácil pra ti Vai de pé descalço Vem gaucho Riva o Rio Grande e a Europa Então rapaziada Como eu acho que o meu verso No começo do vídeo foi melhor Eu vou abrir os trabalhos Opa Tem pressão papai Tem pressão Vai devagar né Ah Quase hein Vai desse trago né Mas não vale né É chapéu em volta Vamos lá Terceiro chute Dessa primeira rodada Já mostrei Que eu tô com o pé Calibrado hein Ai papai Acertou o chapéu Quero ver Quero ver Não acertou nada Bom Vocês viram né Que o dono da passada Não mostrou nada Até agora Então Pode se chutar longe A bola tem que buscar Uma roseta aqui Acabei de Agora vai Vamos lá então Para o terceiro chute Da primeira rodada Dá pra tentar acertar né Tentar Quer esconder uma Quer acertar A bota Viva Rio Grande Viva Segunda rodada Primeiro chute do boleiro E o gauchão aí Tá com medo hein Terceiro chute Então gurizada Segunda rodada O boleiro até agora Ah eu tô bem Eu tô bem Mostrou normal O travessão Passou perto Então quer dizer que Na terceira rodada Eu vou acertar Vou acertar desde a primeira Até agora Tchê Ae boleiro Conhece meu chute Já viu né Já sei carne na neve Não Foi bem Foi bem Foi bem Mas ainda não acabou Não acabou Vamos ver se joga na pressão Mesmo agora então O que é a pressão Só não me encosta Terceiro chute Segunda rodada E fazer mais uma pontuação Só pra ela Seja lá meus parques Então última rodada O cara aí Acertou uma Então Só pra te avisar Tá É a última rodada Só mais três chutes Se tu errar os três Eu não preciso mais debater Tchê, já vou preparar aquele churrasco hoje, porque é a última rodada do homem lá, e é só amiguinha, então a vitória está aqui já. Fala, boleiro, só não cai na pressão. Mais dois só, hein, boleiro, só mais dois. Olá, meus pais, esse é o último chute. Tu viu que... Não, não cai na pressão. O que é pressão? Eu sempre peço o que é pressão, não sei o que é. Ah, não sabe? Então eu vi, já estou comentando aí que vai fazer churrasco para comemorar, mas não se comemora antes que o jogo termine. Já até está chegando a carne, Xai. Não sabe o que é pressão? Hoje tu vai conhecer. Não cai na pressão. Não cai na pressão. O que é pressão? Ah, me respeita. Bom, tem as tuas últimas três chances. Se acertar uma, ganha. Mas não sei se vai. Quero ver aqui, ó. Acerta aqui, ó. Pressão. Arranca daí. Quero ver. Se acertar uma, ganha. Mas não sei se vai. É, papai. Raja o coração, amigo. Sentiu a pressão agora? Não, foi bem. Quase no chapéu, quase na bota, mas quase não é acertar. Não é acertar. Agora vamos lá para os chutes alternados. Chutou, acertou, chutou, errou, acabou. Oh, papai! E a pressão, Tchê? E a pressão? E a pressão? E a pressão? Tá aqui a pressão? Tá aqui a pressão? Ei, 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 ei. Não chutei minha vez ainda. Fala, gaúcho. Só um pouquinho. Aí. Sem pressão. Sem pressão, gaúcho velho. Tá aqui, pai. Tem que respeitar. Tem que respeitar o dom da passada. Eu também sou gaúcho. E honro a minha pátria amada. E eu sou o 10 em faixa. E o cara da carteada. E eu sou o 10 em faixa. Então, rapaziada. Ganhei. Não é gaúcho? Não é gaúcho? Eu vi, né? Que a tal sorte não é só do estagiário, né? Sorte. O senhor ficou lá me falando o que é a pressão, o que é a pressão. Não sei o que é pressão. Seguinte, eu vi tu lá na câmera comentando. Ah, o boleiro tem os últimos três chutes. Eu vou lá comprar uma carne pra fazer o churrasco. Pode comprar a carne que eu vou estar lá, ó. Sentado, esperando tu me servir a carne e um Danone bem gelado. Buenas. Buenas. Valeu, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se inscreve no canal. Não esquece de seguir, ó. La Moda Portem. O cara que honra a passada no churrasco. Tamo junto. Deixa o like aí pra honrar a passada. Tchê. Muito obrigado pela presença. Te agradeço. Satisfação imensa. Do tamanho do Rio Grande. Valeu. Tamo junto. É nóis.